Pergunta fácil aqui para vocês. Vocês acreditam em pesquisa de opinião? Essas que a mídia traz, dizendo que o governo melhorou ou o governo piorou, ou que fulano vai ganhar, ou que fulano vai perder, ou melhor, que fulano é mais querido e o outro é rejeitado. Acredita ou não? Pois é. Eu vou trazer uma pesquisa que se chama A Cara da Democracia. De acordo com essa pesquisa, você não vai duvidar. Você vai rir dela, que é mais fácil, porque duvidar não dá. Você vai ter que encarar isso como uma piada. Pois é. Lula, segundo a divulgação do Diário do Centro do Mundo, é o político mais querido do Brasil. O Bolsonaro é o mais rejeitado. Gente, é óbvio, né? Quando a gente vê as ruas, as manifestações, a gente percebe o quanto o Lula lota, né? Todos os lugares. O Bolsonaro não chama ninguém. Tá. Fica entre nós. Tem que ser muito idiota para cair no conto do vigário. Essa pesquisa, que é chamada A Cara da Democracia, foi 2.536 pessoas que foram entrevistadas. 188 cidades diferentes, né? Nas cinco regiões do Brasil. Olha só. O FMG, o Unicamp, o NB e o ERJ. Todas universidades federais e estaduais. Aquela dos militantes. Devem ter sido feitas as pesquisas dentro das universidades. Ou na boca de fumo, ou na porta da delegacia, dentro da cadeia. Só assim, para o resultado ser esse. Então, assim, cá entre nós, o brasileiro médio já não anda acreditando nessas pesquisas. Essa galera é a mesma galera que, sabe, fica aí tirando onda de que, ah, nós somos a ciência. Cara, mas ninguém acredita nessas pesquisas que vocês fazem. E aí, a Carol de Tônio, ou a Carolina de Tônio, ela citou isso aí também e falou a piadinha da semana veio prontinha. Não acreditem nos seus olhos. Acreditem nessa pesquisa bem confiável. O Lula, né, que ela citou ele como descondenado. Lula, que não pode nem sair de casa, é o político mais querido do Brasil. Enquanto Bolsonaro, que arrasta multidões por onde passa, é o mais rejeitado. E aí, ela citou um vídeo aqui para confirmar a pesquisa. É, aí você acredita se você quiser, né? Depende onde foi feita a pesquisa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Saiu uma outra pesquisa. Na verdade, é a mesma pesquisa. Só que essa informação deixou o pessoal de esquerda nervosinho. Porque o Lula é o mais amado. Mas o brasileiro é conservador. Essa conta não bate. Dá uma olhada nessa matéria do O Antagonista. Os brasileiros são conservadores. Os brasileiros têm uma posição mais conservadora em relação a várias questões de costume, conforme revelou a pesquisa A Cara do Brasil. E aí, segundo essa pesquisa, que foi divulgada no site do Antagonista, que eu achei interessante, os brasileiros têm uma posição mais conservadora em relação a várias questões de costume, aborto, drogas, questão de gênero, conforme revelou a pesquisa A Cara da Democracia, realizada pelo Instituto da Democracia, IDDC, entre 26 de junho e 3 de julho, publicada pelo jornal O Globo. O resultado é consistente com levantamentos de outros institutos. É. Vem cá, né? Eu até acredito que o brasileiro é bem mais conservador. Mas aí a conta não bate. Será que pessoas conservadoras votaram no Lula? Que tem uma guerra direta com as pessoas conservadoras? Considera eles verdadeiros monstros? Será que justifica isso? Então, assim, não dá para confiar muito, não. Não dá para confiar muito, não. Deixa a gente até em dúvida, né? Como pode ser? Como pode ser um presidente nada conservador, com um público totalmente conservador? O mais querido é o que combate os conservadores, chama os conservadores de extremista. A conta não está batendo. Não está batendo mesmo. Vamos falar de São Paulo? É interessante a gente falar de São Paulo. Eu vi a entrevista do Nunes na Folha de São Paulo. O Ricardo Nunes. Vou falar que eu gostei. Não vou ser hipócrita e dizer que eu não gostei, não. Fez ele sair de cima do muro. Isso foi interessante. Ele criticou o Boulos, né? Falou da passada de pano do Boulos contra o rapaz da rachadinha. E aí, é lógico, ele estava citando ao André Janones. Então, ele relembrou o caso aqui. Esse ponto é um ponto que ele está questionando um adversário político, né? Mas, enfim, dá uma olhada aí. Eu também vi postagem de pessoas de esquerda dizendo, inclusive o rapaz da rachadinha, dizendo que aquilo teria sido algo forjado, tanto aqui no Brasil como lá. Olha o nível que a gente vai escalando dessa coisa do ódio. Como é que pode o rapaz da rachadinha ir para a rede social e fazer uma comparação dessa, né? Fazendo um contraponto à colocação que você trouxe aqui, muito bem apresentada. Deputado André Janones, o que você está falando? É da rachadinha, ele, né? Tem vários da rachadinha, né? Digamos o mais recente que teve lá a passada de pano pelo Boulos, né? Então, para corrigir o caso mais recente de rachadinha, que teve aquele passo a pano do Boulos. Mas, prefeito, deixa eu pegar... Pensou rápido, defendeu o Trump. Na mesma jogada, jogou o Nunes e o Janones, que atacou o Trump e colocou tudo na mesma cesta. Foi boa, boa jogada. Nunes agora vai ter que ter um diálogo mais com os conservadores, mais um diálogo com a direita, afinal, ele está tendo o apoio do Bolsonaro. Então, ele precisa conversar com esse público. É lógico que ele não vai ter todos os votos desse público. Mas ele precisa alinhar mais essas pautas. Então, assim, eu achei que ele seria muito mais ensaboado nesse discurso com o UOL, mas não. Um discurso, no mínimo, interessante. Não vou negar que eu achei bem interessante. Teve um momento também que ele falou do 8 de janeiro. E esse aqui, eu me alinho o pensamento com ele, tá? Não acredito em tentativa de golpe de quem estava ali, diz Nunes, durante a sabatina do UOL. E, assim, ele foi conciso, né? Estava errado? Foi um evento errado? Foi. Mas golpe de Estado é a história da carochinha. Então, acho que qualquer ação que as pessoas pratiquem, que seja de desordem, que seja algo contra a democracia, a gente deve repudiar. E eu tenho feito isso de forma muito clara e muito contundente. Agora, realmente, eu não vejo no dia 8 de janeiro uma situação de que pessoas armadas, pessoas aposentadas, pessoas que estavam ali fazendo um ato totalmente errado, mas não dá pra se comparar uma coisa com a outra, do meu ponto de vista, com uma visão ponderada, que é o que a gente precisa ter na política. Uma visão ponderada, sem extremos de raciocínio e de pensamento nem pro lado nem pro outro. Então, prefeito, quando o senhor coloca, em relação ao atentado, o Donald Trump, e o senhor fala, isso sim é um atentado à democracia, o senhor fez realmente uma relação ao 8 de janeiro. É isso que dá pra entender aqui pela sua fala? Não, 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 não. Isso sim é um atentado à democracia, porque o que o senhor falou agora, o 8 de janeiro, o senhor não vê como um atentado à democracia. Vamos colocar o contexto. Não, a pergunta é fácil. O 8 de janeiro foi um atentado contra a democracia? O 8 de janeiro foi um atentado contra os patrimônios públicos que eu repudia. Não foi um atentado contra a democracia. O senhor não acredita numa tentativa de golpe no 8 de janeiro? Daquelas pessoas que estavam ali, eu não acredito. Ou de qualquer pessoa. Não acredito. Faltou um pouco mais de convicção. Então, vamos ser sinceros. O 8 de janeiro, na minha visão, não foi um atentado à democracia. Houve um dano ao patrimônio público, mas não foi um atentado à democracia. Não, atentado à democracia, o que aconteceu com o Trump tentando matar o presidente? Lá no 8 de janeiro foi uma depretação de patrimônio público, quando não tinha ninguém lá dentro. Num final de semana, uma coisa que entrou em desordem. Então, é fácil responder. Mas assim, me surpreendeu de um lado positivo. Só que nos debates, cá entre nós, viu? O Boulos também não é bobo. O Pablo Marçal, se participar dos debates, tem muito mais oratório. Agora, o Nunes começou a trazer o discurso do Bolsonaro para o seu lado. Afinal, ele busca o apoio do Bolsonaro. O que você achou desses dois trechos que eu coloquei para vocês aqui? O Nunes já vale o seu voto? Ainda está de Marçal? Ou você é o Boulos? Coloca no comentário. Se for o Boulos enrochido, pode colocar no comentário. A gente só vai te zoar um pouquinho. Tá bom? Vem cá, pessoal. Brincadeira à parte. Estou tirando onda. Cada um tem o direito de votar em quem bem entender. Democracia é isso. E não essa perseguição desenfreada que a gente vê. Vote cada um na escolha que quiser. É a brincadeira que a gente está fazendo aqui com vocês. Mas isso aqui que eu vou trazer, isso não é brincadeira. A esquerda, a extrema esquerda, sabe? Ela é meio desvairada. Olha que insanidade. A última da extrema esquerda agora. Está tentando jogar, no caso do Donald Trump, que o Trump sofreu uma tentativa de homicídio, um atentado por alguém da direita. Vai jogar que aquilo foi a direita tentando contra o Trump. E é pensar que o povo é idiota demais. Quem tentou matar Trump foi um jovem republicano, ou seja, de direita, que sofria bullying na escola e desenvolveu tara por armas e teoria da conspiração, perfil clássico de extremismo de direita. Trump quase foi morto pelo mundo que ele criou, ou que permitiu a sua ascensão. Eu ainda não consigo distinguir se é uma pessoa lesada ou se é malcaratismo o discurso da esquerda. Não dá para distinguir, não. Porque falar que foi a direita, alguém de direita que atentou contra a vida do Trump, alguém que é apoiador dos republicanos, que é apoiador do Trump, que atentou contra ele, ah, você está de sacanagem. Porque aquele tiro, ah, não, você poderia até falar, não, aquele tiro foi para vitimizar o Trump. O cara, o tiro pegou na orelha do cara. Isso porque, ó, foi feito um laudo que o Trump virou na hora, senão ia ser bem no meio do coco do Trump. Vem me falar com a cara de pau que isso aí é uma armação. Ah, não, é a direita que atentou contra o Trump? É entre nós, viu? Não é a mesma coisa de prometer picanha e cervejinha que quem é mais racional, quem é de direita, não cai nesse discurso, nunca. Até o Flávio Bolsonaro fez um vídeo, e ele que não é de fazer vídeo longo, hein? Mas dessa vez ele resolveu fazer um vídeo para falar especificamente do Trump, tá? Provavelmente está em Brasília, que eu estou vendo o cerrado ali atrás dele, né? Não sei como que não está pegando fogo, afinal. É o governo do Lula, gente. Mas, enfim, brincadeira à parte, hoje eu estou meio venenoso um pouquinho, vocês perceberam, né? Mas, brincadeira à parte, escuto o Flávio Bolsonaro aqui dando a declaração sobre esse caso do Donald Trump. Eu não costumo gravar vídeos longos, mas o assunto é muito grave, e eu peço que você assista até o final. Se você concordar, poste esse vídeo nas suas redes e mande para os seus contatos. Os atentados contra Trump e Bolsonaro provam que a extrema esquerda é uma ameaça permanente à democracia. As tentativas de assassinato evidenciam o modus operandi deles para calar eternamente aqueles que consideram seus inimigos. Mas, às vezes, o serviço é mal feito e os alvos sobrevivem. Eu tenho total convicção que foi isso. Serviço mal feito e alvo sobrevive. Só que nem sempre é assim. Tem muita gente, nesse mesmo vídeo, teve um comentário aqui da Belinha, ninguém me tira da cabeça que o Eduardo Campos foi alvo da esquerda. Então, assim, às vezes eles não erram. Vários presidentes, inclusive norte-americanos, foram vitimadas. Então, assim, já o modus operandi da esquerda não é de hoje. Então, concordo em número, gênero e grau com o Flávio aqui. Graças ao bom Deus. Eu me pergunto, o que leva alguém a tomar a iniciativa de tentar matar outra pessoa por razões políticas? Por que nos Estados Unidos, no Brasil, na Venezuela, em tantos outros lugares, os alvos são sempre líderes de direita, conservadores e com potencial evidente de que serão eleitos nas próximas eleições? Isso aqui, gente, é fato, não é narrativa, é fato. tem potencial de ganhar, é de direita, está na mira. Não é à toa que até o Pablo Marçal está recebendo agora ameaças contra a sua vida. O próprio Elon Musk, não é candidato nem nada disso, falou que sabe que já foi alvo de tentativas, de planos contra ele e ele falou que por questões políticas, depois que ele passou a se manifestar politicamente. E eu tenho lugar de fala, porque um ex-filiado ao PSOL tentou matar o meu pai com uma facada em 2018. Então, para mim, está muito claro que é um jogo orquestrado entre extremistas de esquerda, parte da grande mídia e alguns donos do poder. A extrema esquerda usa o método de demonizar o seu alvo, uma liderança de direita, com as mentiras mais descaradas, desumanizam o seu inimigo, rotulam ele de inimigo da democracia, de genocida, de miliciano e de tudo de ruim que vier à cabeça. Esse discurso de ódio é potencializado por parte da grande mídia, dando a impressão de que essa minoria barulhenta é a maioria. É o bom e velho acuse-os do que você é, né? Isso dá o ar de legitimidade para o discurso de ódio. Ao mesmo tempo, alguns donos do poder decidem que não pode chamar político de ladrão, mesmo ele tendo roubado bilhões de dinheiro público, como na Petrobras, no Mensalão ou no Petrolão. Mas pode chamar de genocida alguém que garantiu vacina para todos os brasileiros, sem exceção. inclusive para os donos do poder. Os mesmos donos do poder censuram Bolsonaro de mostrar verdades, como a parceria de Lula com ditaduras que prendem e matam adversários políticos, calam a imprensa, perseguem padres, pastores, mulheres e homossexuais, como a defesa de Lula de liberação de drogas e do aborto. Lembrando que hoje mesmo um padre que falou que comunista não vai para o céu, foi afastado. A questão do aborto, das drogas, foi dito abertamente para o Lula não apoiaremos. É, enfim. como o ódio de Lula à classe média e à bandeira do Brasil. Com a internet, isso tudo fica muito claro para todo mundo que há uma tentativa sórdida de manipular a opinião pública, de impor goela abaixo dos brasileiros, pautas nocivas ao país e às famílias. E a consequência óbvia é a revolta do povo com esse desequilíbrio do processo democrático. O verdadeiro dono do poder que é o povo fica puto com os auto-intitulados donos do poder que passam a ser hostilizados por suas próprias atitudes. Não podem a um restaurante, a um cinema, pegar um avião comercial sem que alguém os questione sobre os absurdos que cometem. Mas parece que a arrogância não permite que tenham a humildade de reconhecer os seus próprios erros, que voltem a respeitar a Constituição Federal, que voltem a respeitar a própria democracia. É mais fácil escolher culpados, apontar o dedo para aqueles que a média já demoniza como antidemocráticos, não enxergam que a culpa pelo 8 de janeiro é deles e que tentar vincular esses atos de vandalismo a Bolsonaro é tão absurdo que gera ainda mais revolta no povo. Se houvesse provas contra Bolsonaro, os donos do poder não precisariam estar inventando crimes contra Bolsonaro, como importunação de baleia, joias, atos antidemocráticos, fake news, jabim paralela e tantas outras mentiras. Para os donos do poder é mais fácil dar 17 anos de cadeia para um trabalhador humilde ou uma mãe honesta de filhos melhores de idade por terem quebrado uma vidraça lá no Congresso como a esquerda já cansou de fazer e não deu em absolutamente nada para ninguém. Os donos do poder criam um grupo especial dentro da Polícia Federal, escolhem os policiais que vão inventar crimes contra esses inimigos da democracia para que eles próprios depois os condenem a penas máximas maiores do que aquelas estipuladas para estupradores, pedófilos, assassinos e chefes do tráfico tudo a pretexto de salvar a democracia. E aí é impressionante o quanto esse discurso vem sendo dito. Eu acabei de falar da pesquisa pesquisa da democracia que acabou de dizer que o Lula é o mais querido e o Bolsonaro o mais odiado. Então assim nunca esteve tão em uso a palavra democracia e em desuso à democracia. Pelo menos eu tenho essa visão. Ao mesmo tempo a extrema esquerda entra com o processo no conselho de ética para caçar essas pessoas que não são civilizadas, não sabem viver em sociedade. Pelo menos por enquanto a classe política ainda não está caindo nessa arapuca ditatorial. Talvez por conhecer melhor quem são os autores dessas representações nos conselhos de ética da Câmara e do Senado. Aí começa a pressão pelas pautas da democracia controle de redes sociais desarmamento se não fosse a internet livre imagina o que estaria chegando para você de manipulação da grande mídia. Você ia estar pensando até agora que o Trump caiu do palco e se machucou e tinha ketchup no rosto. Trump cai no palco após supostos tiros. Pelo menos dessa vez apareceu o sangue porque na facada fake em Bolsonaro nem isso. É fake news que é o próprio povo salvando o povo nas enchentes do Rio Grande do Sul. Num país em que arma só está liberada para traficante, assaltante e assassino como defender a própria vida a sua família ou a sua propriedade se não for com armas legais em suas mãos. Você não quer ter uma arma tudo bem é uma escolha sua mas não tire o direito de quem está preparado e quer ter uma arma legalmente para defender a vida de pessoas honestas e inocentes que inclusive pode ser você. Todo esse cenário tenebroso faz com que algumas pessoas mais fracas de cabeça acabem acreditando que a democracia corre perigo por causa da direita sem perceberem que a extrema esquerda cria o caos para se apresentar como a solução fácil a salvadora da pátria a que vai defender a democracia dessas ameaças que só existem na cabeça da própria esquerda mas eles querem que você acredite que essas ameaças são reais. Não não são reais a direita é a favor da democracia e a favor da vida e vai lutar até o fim contra quem tentar tirar a nossa liberdade e destruir as nossas famílias. Eu quero agradecer a você que está até agora assistindo esse vídeo o resgate do Brasil passa pelas suas mãos claro que alguns precisam ser pontas de lança nesse processo todo e nós estamos aqui para isso mesmo mesmo sofrendo a perseguição mais implacável e injusta que você já viu. Agradeço também a cada um que está indo às ruas abraçar Jair Bolsonaro tirar uma foto fazer uma live defendê-lo nas redes sociais queira ou não queira hoje Bolsonaro é o maior símbolo dessa resistência e você faz parte desse movimento você está fazendo a sua parte para mostrar aos donos do poder que o Brasil não é deles que o Brasil é seu que o Brasil é nosso e nós não vamos desistir do nosso Brasil. Vamos lá pessoal não vou ser hipócrita com vocês eu tenho minhas ressalvas ao Flávio Bolsonaro eu mesmo já fiz muitas críticas aqui mas que é entre nós falou bonito falou o que tinha que ser dito e falou a verdade que é pior de tudo não é nem o melhor é o pior de tudo o que ele falou aqui é tudo verdade então assim assino embaixo o que ele acabou de dizer então o nosso Brasil precisa de pessoas que tem coragem pelo menos para lutar um pouco para mudar essa regra do jogo então parabéns a todos que não desistiram do nosso Brasil e ainda acreditam que nós teremos um Brasil melhor fechado? obrigado pessoal daqui a pouquinho a gente está de volta 9 horas eu volto com mais conteúdo para vocês abraço e até o próximo editorial e até o próximo